Olá! Ok, tipo, não sei o que é que me deu Mas vamos, tipo, começar de novo Olá! E bem-vindos a mais um vídeo Sim, é verdade, aqui estou eu para mais um vídeo E estou com esta luz amarela horrível na cara, porquê? Porque são, tipo 20 Yeah, tipo, foca, se faz favor Foca, 22 10 e 12 da noite E eu estou a começar agora um vídeo Porque... Vocês já viram tempo no título porque é que eu estou a fazer esse espaço Tipo, que estupidez Sim, eu venho fazer a segunda parte Do vídeo, o Instagram Controla a minha vida por um dia Basicamente eu fiz esse vídeo E recebi Algumas mensagens para fazer a segunda parte Então eu fiquei assim Por que não? E fiz uma sondagem no Insta E, tipo, está-me a pesar a câmera Ok E eu fiz uma sondagem no Instagram E, tipo, houve muita gente a dizer que sim Então eu... Houve mais gente a dizer que sim que não Por isso é que eu quitou, né? Tipo, tem lógica Mas pronto Eu decidi vir gravar mais um E eu estou a começar a gravar agora Porque eu comecei a fazer uma enquete Uma sondagem No Instagram Em que eu perguntei Amanhã acordo mais cedo e matilho Ou acordo às 7h30 e não uso maquilhagem E, tipo, já fiz esta sondagem Há 35 minutos E está a 51,49 Ou seja, até agora está a ganhar o acordo cedo e matilho Mas, como eu não vou dormir Vou esperar Para que, tipo, quando eu for dormir E tiver que pôr o despertador Eu vejo E é o que tiver, é o que vai Por isso vou deixar mais um pouco Eu meti isso E meti a sondagem de qual roupa usar amanhã E meti também o que é que eu vou tomar de pequena almoça amanhã Meti entre a taça de cereais e a torrada E, tipo, oh meu Deus Isto, tipo, está assim Não sei se vocês vão conseguir ver Foca 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 Ok, pronto Eu meto depois o print Do que é que ganhou Mas agora está a 50,50 Está, bué Tipo Um vota um, outro vota outro Está a 50,50 Mas isto do pequeno almoço e da roupa Provavelmente só vejo amanhã Só me interessa hoje E por isso é que eu comecei o vídeo hoje É qual é que Qual é que Eu hoje estou um bocado bugada do cérebro Tipo Como é que eu acordo Amiga, como é que tu acordas Ai, isto está muito a mal Eu comecei o vídeo hoje Porque o que me importa é A que horas é que eu vou acordar amanhã Então Uma pessoa não está bonita, não é Tipo, acabou de tomar banho E esta luz também não ajuda muito Mas Não há problema Vamos todos fingir Que eu estou linda, maravilhosa e perfeita Bem São 11 da noite E eu vou ver um bocado da novela E vou dormir Mas quero ouvir Dizer qual é que foi o resultado Da sondagem Tem aqui um corninho Ok Mas quero ouvir dizer O resultado da sondagem Sobre se eu acordo cedo amanhã e me matilhe Ou não acordo Então eu vou ver E veremos E o resultado da sondagem É que eu acordo cedo e me matilhe com 60% 60, 40 Ou seja, vocês são assim tão maus Que me vão fazer acordar mais chido Ok Tenho que pôr o despertador então para Vou pôr talvez para as 7 E já deve dar Espero que dê Porque se não der Vou perder o autocarro E não é fixe Mas pronto Foi esse o resultado da sondagem E então Eu vou pôr despertador E agora eu vou dormir Ver só um bocado a novela Tipo Que deve estar a acabar E vou dormir E amanhã Eu volto a falar com vocês de manhã Por isso Até amanhã Tchau Bom dia Então Vamos ignorar a minha cara de sono Não é? Mas são 7 da manhã E eu acordei mais cedo Como vocês disseram Para fazer Estou tipo A morrer de sono Mas ok Desafio é desafio Então Eu acordei mais cedo E agora Eu vou começar a arranjar-me Mas tipo Primeiro que tudo Convém Eu saber O que é que eu vou vestir Não é verdade? Então Vou ver aqui A sondagem No Instagram E a sondagem Foi por 56,44 Ganhou a camisa amarela Tenho Bué Bué pena Porque Eu queria muito vestir a camisa A camisola Vermelha Juro Queria mesmo Bué Mas pronto Vocês decidiram E decidiram Que era a camisa amarela Então É isso Que eu vou fazer Eu vou-me vestir E já volto A contactar Para saber Qual é que foi O resultado Da sondagem Do pequeno almoço Por isso Até já Olá Outra vez Então Já me vesti Já me penteei E agora Vou fazer O pequeno almoço Vou ver Qual é que foi O resultado Do pequeno almoço E Vou fazer O resultado Ok O que ganhou Foi A torrada E um copo de leite Ou seja Vou fazer agora A minha torrada E o copo de leite Vou comer E depois sim Vou maquilhar-me Por isso Quando eu tiver A maquilhar-me Ou não Não sei Não sei Se eu depois vos digo Alguma coisa Quando estiver a maquilhar Ou se realmente Tipo Não vale a pena Porque vocês já sabem O resultado da maquilhagem Por isso é que eu acordei mais cedo Não é verdade Obrigada Eu gosto de ver maquilhada Mas a cor da cedo Não é muito comigo Por isso é que eu raramente Vou maquilhar-me para a escola Mas pronto Foi o resultado Eu vou fazer A torrada O copo de leite E vou maquilhar-me E vou para a escola E aí Só depois é que Falo com vocês Por isso Até já I came to party On my own Don't need nobody In my soul I get down to the beat I lose control Ayo I go so Solo Boy, you can cool it down Not here to fool around Just wanna dance 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 I know you want me But I don't care, baby Just wanna dance 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 Tchau, tchau. Olá. Então, já não vos digo alguma coisa desde hoje de manhã e entretanto são 3 e 18 da tarde e eu já estou no shopping e eu fiz uma sondagem e perguntar-vos quando estava a caminho do shopping se eu ia almoçar ao Mac ou à Pizza Hut e vocês, graças a Deus, votaram no Mac. E ainda bem porque eu queria muito vir ao Mac e eu assim, ah, se querem Pizza Hut vai ser um bocado chato, mas quer ir no Mac. Então, yay. E agora estou aqui à espera do meu pedido que está a ser feito e depois vamos às compras. E pronto, vou só esperar que venha o meu pedido e já vos digo alguma coisa. Até já. E aí, então, estou no provador da Stradivarius. Acho que é na Stradivarius. E aí, eu fiz-vos uma sondagem. Eu fiz-vos uma sondagem a perguntar se gostavam que eu comprasse este top ou não. E estou basicamente aqui à espera que vocês me respondam. Por isso, provavelmente, eu agora não sei quando for aí o resultado, mas vocês vão ter tipo aqui um print. Logo, vocês já sabem se eu comprei este top ou não. E aí, estou apenas a ver tipo a roupa com o Xina e a Mariana e já vos digo algo que vou começar. O homem não parou na paragem da Mariana. Ela se fuma anda afara. Não posso rir porque é isso que sou eu. Por isso, é. Pronto, a Mariana já foi embora e eu também me tive para chegar a casa. Mas com a Mariana assim também cheguei a casa. E é isto. Eu sinceramente não sei se vou fazer mais alguma sondagem hoje porque já são tipo 8 da noite e eu estou a chegar agora à casa. Ainda não cheguei nem estou a não tocar. Mas pronto. E tipo, o jantar é o meu pai que faz ou não dá para fazer sondagem. Logo, não dá para fazer sondagem no jantar e à noite eu vou tomar o banho e vou dormir. Acho que não tenho mais nada para fazer. Portanto, eu não sei se o vídeo vai acabar aqui ou não. Tenho que ver ao longo da noite. Mas eu antes de ir a Moura, eu ainda me despeço de vocês. Por isso, até já. Olá! Então, são 9 e 1 quarto da noite e eu estou aqui em casa e até estou tipo a editar um vídeo. E eu não tenho mais nenhuma sondagem para fazer porque eu agora tipo vou editar mais um pouco, vou tomar banho e vou dormir. E então as sondagens vão ficar por aqui. Tchau! 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 Tchau!